Música Daí galera, Shaft novamente na área, a gente vem em 1x1 Arena, Coreia contra Celtas Jogo difícil, mapa de Arena pela Steam galera Vamos fazer aqui a saída e eu vou precisar pessoal, então, localizar as minhas ovelhas Vou jogar bem ofensivo contra ele, é o que me resta, galera, ir pra cima dos Celtas Vamos conferir aqui galera, como a gente vai fazer aqui o desenvolvimento inicial do game A ovelha correu demais, mancada Isso já atrapalha o jogo Vou colocar a segunda ovelha embaixo do centro E vamos fazer todo o desenvolvimento então aqui galera, do meu gameplay inicial do jogo Jogador nível 1802, é um bom nível pra jogar Arena galera Vou fazer então ali agora meu primeiro Lumber Tem que localizar então galera, ainda minhas duas últimas ovelhas Vou conferir pra cá, vamos guardar aqui a comida Vamos aqui descendo pessoal, tenho meus gears ali dentro do meu... da minha base, isso é interessante Vou erguer loom agora, atrasou ali minha food Vou localizar então urgente Os meus recursos Eu vou ter que estudar bem estratégia o que eu vou fazer contra eles, eu vou atirar dores, talvez Como a época compacta Tem que verificar se as minhas ovelhas estão lá dentro do meu mapa Localizei então as últimas duas, beleza, então agora tenho todo meu jogo protegido Vamos galera, catar então Tenho duas relíquias dentro da minha base galera, vamos olhar o posicionamento Acabei errando ali galera, pra saída, era pra pegar o Boar Lá, então vai pegar aquele Boar lá Certo Vamos aqui continuar a exploração Beleza Fazer galera então aqui agora o meu mil Beleza Beleza Você tem que ter cuidado nessa hora da caçada do Boar galera, é uma caçada sempre perigosa Poder cometer erros Joga de celtas, então a sua base galera, tá pra esquerda Colocar mais um ali, tenho aqui um Gold interessante Vou pegar aqui pra esquerda, ver o posicionamento galera certinho das relíquias no jogo Caçar o próximo Boar que tá aqui pra baixo galera Beleza, vamos olhar pra baixo Colocar mais um na madeira Eu vou buscar fazer uma eco bem compacta Focando na Imperial o mais rápido possível Tem baixo no centro Ó, eu abrindo aqui o mapa galera, eu vou então fazer agora O segundo Lumber Camp separado do primeiro Tem mais uma relíquia Achei que era uma relíquia lá embaixo, mas não é 4 views nas frutas Vamos conferir aqui pra esquerda Pop 22 Começar a pegar pedra galera Aproveitar, pegar pedra mais rápido, mais cedo De Coreia Porque pega 20% mais rápido nos bônus das civilizações São 3 relíquias que eu tenho no meu campo de visão 2 dentro da minha base Fazer mais uma casinha Vamos continuar explorando o mapa Pegar os deers Estou explorando aqui pra direita Pegando gold também Terceiro ali galera Pra pegar então Comida Vou clicar agora com o Pop 27 Beleza Beleza Tem só um no gold, vou colocar mais um lá pessoal Meu gold não ficou nada interessante pra mim nesse game Ele ficou todo bloqueado Beleza 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 Se eu tenho galera Canhões E atiradores Atiradores Eu tenho E canhões Também devo ter galera Beleza Posso fazer então Se eu quiser Estratégia Do Fast Imperial Galera É uma possibilidade Que eu faço Essa estratégia Bom aqui galera Fazendo coleta de recursos Tem ali um último deer Para a gente estar pegando Chega em dar o castelo Falta aquela food Esperta Então agora Fica guardar food galera Talvez eu faça a galera Um castelo defensivo Vamos aqui aguardar pessoal A chegada dos meus recursos Para fechar então Minha economia Beleza E eu vou fazer essa estratégia Mesmo galera Eu vou Fast Imperial Jogando defensivo Pegar as minhas relíquias Aqui dentro Canhão e atiradores Galera Como eu estou de Coreia Eu não posso me expor muito Fazer aqui mais uma casinha Pegar E acoletar pedra Mais rápido galera Para mim poder fazer Mais castelos Tem que botar esses views Para pegar esse gold Para baixo Acelerar que eu não tenho gold É uma estratégia diferenciada Não é uma estratégia É uma estratégia Na verdade Pessoal improvisada É isso que eu vou fazer Conferir aqui Beleza Vamos buscar aqui galera Erguendo o castelo Vou fazer galera Então agora Monestério No máximo 40 views Galera Estratégia Ela é muito complicada De se executar Não é sempre Dá certo Pegar aqui Pegar aqui gold Fazer fazendas Beleza Beleza Já está lá Com o seu castelinho Na minha base Já vou compactar O jogo Galera Já vou compactar O jogo Galera Talvez eu já veja Mais um segundo castelo Aqui E é isso mesmo Que eu vou fazer Vou galera Colocar um segundo castelo Aqui Quando ele vier aqui Já tem um segundo castelo Vou murar galera Esse meu castelo Aqui Botar mais gente Para pegar gold Vou melhorar aqui Essa gestão Vamos soltar galera Que fechamento Em todo esse setor Para carrinho Tem que aguardar galera Vou levar isso aqui Também Quer aguardar pessoal Fechar a economia Agora Vamos vender um pouco De pedra Falta comida Mesmo Fazer um workshop Pegar essa pedra aqui Também É aquilo que eu desconfiava Vamos aqui pessoal Murar aqui Beleza Fazer as carroças Fazer as carroças Já entrou ali galera Vamos recuar aqui Começar a converter Vamos para cá Vamos recuar isso aqui pessoal Beleza Tirar daqui Quebrar ali Beleza Guardar aqui Guardar aqui Guardar isso aqui Aqui pessoal Pegando as coisas dele Beleza Beleza Tem que fazer Tem que fazer Tem que fazer Galera Aqui Uma Trebuchet Soltar bastante carroça Pegar mais pedra Soltar bastante carroça Quebrar Et Veleza Pera Medi imin Pera Sudou Caracas Tá Dia Tudo Tudo In Mais Gold, soltar uma segunda, refazer aqui agora meu sistema econômico. Aproximar aqui a coleta da minha madeira, preciso fazer o up de química. Aproximar aqui a coleta da minha madeira, preciso fazer o up de química. Aproximar aqui a coleta da minha madeira, preciso fazer o up de química. Aproximar aqui a coleta da minha madeira, preciso fazer o up de química. Aproximar aqui a coleta da minha madeira, preciso fazer o up de química. Aproximar aqui a coleta da minha madeira, preciso fazer o up de química. Aproximar aqui a coleta da minha madeira, preciso fazer o up de química. Aproximar aqui a coleta da minha madeira, preciso fazer o up de química. Aproximar aqui a coleta da minha madeira, preciso fazer o up de química. Aproximar aqui a coleta da minha madeira, preciso fazer o up de química. eu tenho que ir para a balística, galera tem bastante coisa lá, galera cadê minha, estou me perdendo aqui, galera tem bastante coisa aqui vou pegar as coisas dele beleza difícil aqui, galera, o jogo estreito vou avançar ali, galera consertar aquelas paradas põe a balística só agora, galera estou me atrapalhando bastante ainda roubando então agora a braçadeira é que a espalada dele, galera é que a espalada dele, galera vamos aproveitar tudo que está pegando aqui, galera para quebrar as paradas dele consertar aqui as paradas vou fazer, galera, atiradores vou fazer também aqui estábulos vamos organizando esse jogo vamos ficou aqui, galera vamos 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 a Beleza! Fazer tiradores O Sopaki tem meus piques O Sopaki tem meus piques O Sopaki tem meus piques Vou virar aqui minha madeira Solta a galera aqui umas coisas de bombarda Soltando mais carroças Vão aqui avançando Não vai aqui avançando Música Daquela recuadinha básica Pega aquele dois lá embaixo Vou pegar aquela mangonel Vou fazer cavalos leves Dar uma recuada aqui Soltar uns atiradores Não! 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 Ele passa para a Imperial Tem uma recuada aqui Não! A gente tem uma recuada aqui Eu não tenho que me acolher Eu não tenho que me acolher Eu não tenho que acolher Eu não tenho que acolher Não! Peguei! Lutsu! Não! Vamos meter pressão nele ainda. Vamos sotaque cavalos. Lutsu! Peguei! Peguei! Beleza, vamos dar aqui uma desatracada nesse trebuchet. Lutsu! Fazer aqui mais... Sotaque cavalos. Lutsu! 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 Tô tentando variar o meu mix. Lutsu! 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 e não ajeitar nossas carroças aqui galera vamos ver se eu pego aqui alguma coisa a ficar lá no teoria dele ali e fazer um outro soltar aqui mais cavalos aglomerar mais coisa lá pegar aquele gol de lá em cima vou tirar aquela que eles viram dele em cima eu vou ficar pra cá ai é que eu não limito o tempo inteiro galera e aí e aí Um dos jogos mais difíceis que eu joguei nos últimos tempos em arena Somente um centro, galera E fazendo todo o jogo, então, contra as Celtas Galera, jogo defensivo de Coreia em arena, galera Ele tava com a Echo praticamente lá boomada Olha só a base dele Só que eu fiz, galera, a estratégia certinha Utilizei a carroça de guerra, que ela é muito em massa Ela é muito apelona, fiz também canhões Só tinha uma trebuchet E os cavalos, galera, pra pegar os skills dele Ele ficou praticamente, galera, bem numa situação difícil E o mapa dele tava muito boomado Tinha uma relíquia aqui, eu tinha três relíquias na base E 52 nesse game Vamos conferir, galera, então, o fechamento dessa partida Vocês podem conferir agora aqui a partida como ela estava, galera Ele pegou mais que o dobro de comida de mim Mais madeira, mais na gold, galera Eu peguei mais gold também aqui Na parte do up, foi onde realmente, galera, deu a diferença do game Eu fiz um Imperial em 27, acho que ele não esperava por essa Ele perdeu muita Echo Ele teve que ir pra em 46 minutos Imperial Galera, isso quebrou ele no meio, na parte econômica 122 views E na parte militar, galera, aqui onde tá a diferença 373 views pra contra 78 Então, galera, é isso aí Se você gostou do vídeo, comentem, dêem like E até a próxima Tá bom, galera, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto